E aí galera, aqui é o Adric, e vamos continuando com o Green Fandango. Dando umas travadas, mas é isso aí. Vamos entregar aqui pra ele. Veja esses bebês. Excelente, Emanuel. Com isso posso criar um exército inteiro de mensageiros alados. Nossa revolução se espalhará pela terra, levada sobre as asas brilhantes da justiça. Graças a você, Agente Calaveira. Você é um amigo da revolução, Agente Calaveira. E agora? Deixe-me ajudá-lo. Se quiser encontrar só uma perdida, amigo, terá de ir à cidade de Rubacava. E como você sabe onde ela está? Eu não sei, mas todos que querem ir para o nono submundo devem cruzar o mar das Lamúrias. E portanto tem de ir a Rubacava para pegar um navio. Se chegar lá primeiro, você a encontrará. Mas poderá ser uma longa espera. Esperarei o quanto for necessário. Manoel, você está apaixonado por ela? Apaixonado? Paixões são para os vivos, Sal. Eu a quero por um único motivo. Ela é meu bilhete para sair daqui. Que túnel. Estou nos limites da floresta petrificada. Perfeito. Vamos dar uma olhada no que temos aqui. Onde é que temos aqui? O que temos aqui do lado? Glotis, meu amigo. Por que você está chorando? Manny? Oh, Manny! Fui despedido! Eu também, amigo. Você não entende, Manny. Fui criado para aquele trabalho. É a única coisa que me deixa feliz. É como se pegassem meu peito. E arrancassem meu coração. E o jogassem na floresta para... Glotis, o que você fez? Oh, Glotis! Boa, Glotis! Quanto tempo será que ele vive sem coração? Acorde, rapaz! É, vamos ter que ir até lá. Este poste parece estar indicando a direção para Rubacava. Está bem preso. Está muito bem fixo. Isso é ótimo. Bom, vamos avançar para cá. Olha só, encontramos coração. Morcega-aranha. Que coisa. As aranhas puseram coração de Glotis na teia. Hum. O que se eu tentar fazer isso aqui? A sopa está servida. Hum. Não se interessaram muito pelo osso que eu pus ali. Ah, que pena. Tá. Gosto de guardar ossos para ocasiões... Vamos pegar esses ossos. Gosto de guardar ossos para ocasiões especiais. Quero guardar alguns ossos. Bom. Agora que eu tenho alguns ossos... Vamos usar a nossa... Minha foice. Gosto de tela perto de onde ficava meu coração. Algo interessante é... Guarda-foice. Se eu tentar pegar com a mão... Ah, está bem preso. Ah, está bem preso. Então... Vou deixar o botão errado. Com certeza. Vamos selecionar. Quero a minha foice. Devolva a minha foice. Fazer uso dela. Oh, pobrezinha. Não vou mais jantar coração de demônio. O que elas pegam nisso? Corujas? Não vou enroscar minhas mãos naquilo. Não vou enroscar minhas mãos naquilo. Hum. Legal. Eu descobri um pequeno bug nisso. Bom. Possegamos. Olha o coração dele aqui. A Ender está batendo? Se eu fosse escocês, poderia usá-lo como gaita de folhas. Mas não sou. Esse coração pertence a Glottis. E não há mais ninguém. Esse coração pertence a Glottis. E não há mais ninguém. Então vamos colocar no Glottis. Bem-vindo de volta ao mundo dos mortos. Ah, coração. Coração é bom. Seja bom pro coração. Não arranque o coração. Coração é bom. Bom coração. Que bate forte. Ei, esse é o meu carro. Senhor Alemãs, asseguro-lhe que a mulher perdida será encontrada. Eu mesmo me encarregarei disso. Da mesma forma que você mesmo a trouxe do mundo dos vivos? Era a minha intenção, mas o agente Calaveira não sei como chegou primeiro. Nós lhe demos o carro mais rápido, Domino. E os melhores clientes. Você tinha todas as vantagens. Como você deixou esse tal de Calaveira lhe passar a perna? Calma, Hector. Você não pode ficar tão zangado com o Domino. A culpa não foi dele. Ah, posso sim, Dom. Você sabe que eu posso ficar muito zangado. Mas não com o Domino. Afinal, ele não era responsável pela operação. Pelo menos até agora. Hector, não! O nome que é engraçado. Por algum motivo eu esperava tulipas. Bem, talvez o Sr. Calaveira ainda, Domino. Porque você não vai pessoalmente ao subsolo e o acompanha até aqui. Quanto antes ele for brotado e nós voltarmos aos negócios melhor. Quer dar uma volta? Achei que você não ia perguntar nunca. Perfeito. Lá vamos nós. Desculpe. Eita, Glotis. Manny, esse é um carro de corrida e não um utilitário. Nossa suspensão não é para uma estrada assim. Tá bom, então. Vamos. Deixa eu sair. Quero ver o que você fez aqui com a placa. Cuidado! Ele vai ficar brincando agora. Este poste parece estar indicando a direção para Rubacava. Perfeito. Interessante. Interessante. Interessante saber disso. Interessante saber disso. Tá, temos uma porção de coisas. Se eu colocar aqui. Onde ele vai apontar? Onde ele vai apontar? Bem interessante. Bem interessante esse caminho aqui. Acho que eu vou primeiro aqui com o Glotis e depois eu vou para lá. Vem cá, Glotis. Vamos lá. Primeiro eu quero ver o que ele vai falando. Ele não estava brincando? Adora mesmo dirigir? Vamos lá, Glotis. Tá, vamos descer aqui. Olha onde ele está indo. Estrada maluca. Maluca demais para o osso móvel. Perfeito. O que temos aqui? Você, mas já não é mais. Esta chave abre o portal do inferno adiante. Use-a bem, incansável viajante. Hum, tá bom. Não vou desprezar uma chave velha. Não serve para muita coisa sozinha. Tá, vamos voltar então. Por enquanto não dá para passar por aqui. Então, vamos voltar de onde viemos. Melhor coisa. E se viemos para cá? Eita, Glotis. Conseguiu se prender ali. O que temos aqui? Caramba, mas que tipo de fazenda de árvores de natal profanas é essa, Glotis? Glotis? Manny, dê uma olhada nesse carrinho de mão, por favor. Com um par de pneus de tala larga atrás e um motor de dois tempos, podemos fazer um belíssimo kart. Interessante. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa. Espera. Desequilibra. Isso. Agora nesse daqui. Tá, calma que eu tenho que prender Tá quase Mais um pouquinho eu consigo Isso, agora eu tenho que prender isso aqui Perfeito, consegui fazer É só ir colocando pra sincronizar eles ali Quero primeiro ver o que o Manny vai falar Vamos falar agora aqui com o Glotis Pra ver o que ele tem a dizer O que é melhor com o coração no lugar? Glotis, o que estão fazendo com essa árvore? Oh garoto do asfalto, você trabalha o dia inteiro em um prédio de 60 andares e nunca Se perguntou de que ele é feito A medula dessas árvores, Manny Eles sugam para usar É como cimento Será que é por isso que a cidade se chama El Marro? Ah, Marro quer dizer medula Pode ser Muito bem, vamos ver o que é essa chave aqui E se eu colocar pra baixo Cuidado Manny Com o balanceamento harmônico desativado Aquelas bombas talvez deem um jeito naquela árvore Oh, mas Oh Se sacudirmos a árvore As bombas vão cair E eu posso transformá-las em amortecedores Para o osso móvel Espere, vou desequilibrar aquela roda com esses pesos Isso vai sacudi-la com certeza Certo, só preciso de um segundo para balancear isso aqui Perfeito, então Ups Manny, o que você está fazendo? Ups Manny, até agora andamos rente ao chão como ratos Mas agora decolamos Como águias Sim Como águias Num Pula-pula Que alívio Eu já estava achando que nosso transporte estava discreto demais Entre Ou você tem medo de altura Perfeito Se viermos pra cá agora O que encontraremos aqui? Hum Manny, o que você está fazendo? Você não sabe o que tem atrás desse portão? Sei A saída da floresta Castores demônios, Manny Vou fazer um dique com você Calma, Gepetto Eu não sou feito de madeira Mas Manny Eles não usam madeira Oh, eles usam ossos Perigoso Muito perigoso Vamos lá, Glotis Vamos arrebentar esse portão E passar por cima daqueles monstrinhos Nada disso, Manny Esses castores de fogo são malvados Mordem Arranham Arranham E se um deles se enroscar no eixo Vou ficar meses tirando tufos de pelos das juntas Não vou para lá Enquanto você não der um jeito neles Então vamos dar um jeito neles Vai Pra cá, Glotis Ah, é só isso que tem Eu achei que tivesse alguma outra coisa Dei a volta tua Ah, tá bom então Deixa eu ver Tem um caminho pra cá O que tem nesse caminho? Hum Olha só Esse rio parece de piche Mas os castores nadam ali como se fosse água Não, acho que não consigo dar nem uma abraçada nesse piche Esqueci minha concha de piche Tá, deixa eu ver E se eu fizer isso daqui? Gosto de guardar ossos para ocasiões especiais Não tem lugar para um osso ali Se eu jogar E fizer Isso daqui Ah, fali miseravelmente Vou precisar de mais um osso Que triste Gosto de guardar ossos para ocasiões especiais Joga Pega Onde você andou essa colher, Manny? Um deles já era Faltam dois Mas eu vou precisar pegar mais ossos Ah, que triste Eu não vou ter ossos suficientes para isso Um a menos Falta um Mas esse um Eu não tenho como fazer nada A não ser que ele deixe eu pegar um desses ossos aqui O que você está aqui? Isso não parece o portal do inferno Deixa eu ver Não tenho mais ossos Ah, vou voltar Tá, ele não vai deixar eu pegar nada aqui Nem adianta Então eu vou ter que voltar lá Para pegar É para eu voltar Vou ter que voltar com o Glotis Nós não cabemos ali Tá, deixa que eu vou então Vou precisar ir ali de novo Deixa eu ver Cadê? Só tem como ir para cá Para cá Tem que ter algum caminho aqui Foi onde eu peguei os ossos na primeira vez Não, não é nesse É para cá Tá, aqui eu não consegui Então Nós não cabemos ali Pera O que tem aqui? Ah tá, eu achei que tivesse alguma coisa aqui Tá, vamos ver se eu encontro algum osso Alguma coisa que eu possa fazer por esse lado daqui Vai que Deixa eu ver Já vou abrir aqui o portão Para facilitar Cadê a chave? Ah, aqui Isso aqui parece uma colher É uma chave Com esses monstros do outro lado É até bom que esteja Para mim Isso não parece o portal do inferno Tá, será que eu consigo pegar algum osso aqui? É a mesma coisa Ah, ele deixou eu pegar Ótimo Menos mal É porque seria um problema para mim Era algo tão mais simples Tá, não erra dessa vez Ele vai rosnar E aí eu pulo Isso Ele rosnou E aí veio o pulo Ótimo Vamos de volta E abrir agora esse portão Perfeito Esse portão é enorme Preciso de Clotes para abri-lo Manny Não sei se gosto de passar por cima de pessoas Eles não sentem nada Eles estão mortos Você está morto Mas eu não quero passar por cima de você Isso porque você e eu, Clotes Somos amigos Oh, Manny Olá Senhorita Colomar Viemos para salvá-la Ei, menos barulho A cidade inteira está dormindo Mas eu quero correr Quando virem a potência do meu carro Vamos ser o assunto da cidade Tem razão Vamos precisar de um bom lugar Para esconder essa máquina Por falar em esconder Será que Manny já está aqui? Vou ver o que consigo descobrir Hum, bom investimento pensando bem Tem potencial? Não, Clotes se divertindo Bom E eu vou finalizar Esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueça de avaliar e comentar Isso ajuda imensamente O canal da Elite Clássicos E é isso No próximo vídeo Iremos continuar Com as aventuras Del Senhor Calaveira Manny Calaveira Não esqueça de passar aqui Nos outros dias Para ver os vídeos Dos outros membros E é isso Até o próximo vídeo Tchau